Então gente, vamos falar um pouco agora, dá aquele like aí, dá aquela curtida, dá uma inscribida aí pra fazer uma ajudinha aí, pra nós estarmos juntos nesse barco aí. E é assim, então, você saber que tem candidias também mamárias, a mesma candidia que acontece na vagina, acontece também na mamária, quando você não limpa direito, quando você não lava direito a sua mama, quando tá derramando e você não liga, entendeu, de dar uma limpada, então vem a candidias, né, vem costa, fere muito, fere ainda mais, se tá ferida, fere ainda mais, porque candidias, mamária, se tá derramando muito leite, limpa o leite, sabe, toma banho, ou se você não quer tomar banho direto, você só lava na beira do peito só com água, não tem nada melhor do que água, nada melhor, você lava com água, seus seios e tudo, pra você não poder pegar candidias, pra você não pegar candidias, então se cuida, porque é uma doença muito difícil, né, candidias, a mulherada aí sabe o que é que eu tô falando, então, é, tem um também, sabe quando a gente, que é uma casquinha, que fere o peito, por causa que eu menino, fissura no peito, que eu menino, estupa muito o peito, então, não vai colocar nada, é, tipo, é, casca de banana, esse e aquele não, porque o peito é muito sensível, entendeu, é muito sensível, então não coloca casca de banana, não, nada nesse, eu tenho uma ideia, você vai fazer uma flaudinha assim, ó, mais pequena que é essa, enrolar assim, ela, né, e deixar o buraquinho assim, pro bico do peito ficar livre, e você coloca dentro do sutiã, assim, o bico do peito tem que ficar livre, ó, né, pra ter um ar, pra curar essa ferida que tá se incomodando, incomoda mesmo, porque eu já tive, eu fiz essa mesma coisa, eu peguei uma flaudinha mais pequena, né, fiz assim, deixei assim, coloquei assim, no bico, pro bico ficar livre, pra não ficar, né, pra não acontecer coisa pior, então, é, essa é a dica que eu tenho, né, eu fiz, eu gostei muito, e se cuida, sabe, pra não pegar essa doença aí, a candidíaca que, que é muito mais difícil que a fissura, né, o, porque o menino vai, o, o, o bico do peito, ele é, ele não é, ele, ele é áspero, o que tem leite, é a orelha, não é o bico do peito, ele puxa o bico, mas quem, o que dá o leite é a orelha, né, a orelha, ele tem que puxar a orelha, ele tem que pegar direitinho, acontece isso, porque o menino não pega no peito direitinho, o menino pega no bico e puxa, ele não tá sabendo pegar no bico, então, você tem que botar assim, direitinho, pra ele poder pegar na orelha e puxar, porque não é o bico, é a orelha que dá pro peito, então, tem muitas dicas, né, eu acho que essa dica aqui é a melhor, vocês também podem ir numa farmácia, pedir uma palmada, enfim, mas essa dica aqui também é boa da flaudinha, né, mas uma flaudinha mais fininha, e vocês fazem assim, colocando em sutiã, aí você também pode ficar top leite dentro da casa de vocês, igual, ficar sem sutiã, o seu seio, né, ficar mais livre dentro da sua casa, não ficar com sutiã dentro de casa, ficar com o peito mais livre, que isso vai, é, não vai permitir você ter candidias mamárias. Um beijo, dá aquele like aí, e é isso aí.